Olá, estamos a um mês do Vodafone Paredes de Cora, dois anos depois de jejum, festivaleiro, apesar de ter havido lá umas amostras de festival, estamos aqui com o João Carvalho, diretor de festival e vamos conversar com ele um bocadinho sobre esta edição e estes dois anos complicados, seguramente para ritmos e para todos os que gostam de festivais. João, boa tarde, obrigado. Talvez a principal novidade desta edição seja o crescimento, sim, para além do fazer-se, é um fazer-se em grande, diria eu, porque o festival cresce em número de dias. Sim, é verdade, depois de quase três anos parados, decidimos que a festa se havia de prolongar, foi também a nossa forma de ajudar o setor da música portuguesa, fazer assim extra com bandas nacionais, porque todos passamos pelo mesmo, é a forma de estar do Paredes de Cora, sempre solidária com toda a gente e, portanto, mesmo isso aumentando em muitos custos, decidimos fazer o festival mais um dia, decidimos fazer uma programação ainda melhor, tanto no palco de jazz como no Samba à Vila, de forma a dar hipóteses ao maior número de bandas possíveis nacionais e não só bandas, equipas técnicas e equipas de infraestruturas como palcos, como vocações e, portanto, é a nossa forma de estar na vida, portanto, diria o bom senso que depois de três anos parados, praticamente sem apoios nos devêssemos conter, nós fizemos exatamente o contrário, investimos ainda mais porque queremos que esta seja uma edição histórica e depois desse jejum, como tu dizes e bem, de praticamente três anos, as pessoas se voltem a reencontrar e sejam felizes o maior número de dias possível. Esse primeiro dia do festival, portanto, a terça-feira e os próprios quatro dias antes, que são o Samba à Vila, acaba por ser um regresso às origens de Paredes Cora, que também começou só com bandas nacionais. Sim, o festival durante muito tempo chamava-se Festival de Música Moderna Portuguesa, foi assim nas primeiras quatro, cinco edições, nós, obviamente, não tínhamos que cumprir qualquer cota, mas sempre fomos a um festival que se preocupou com música portuguesa, aliás, está na sua gênese, como dizes, tentamos todos os anos ter o maior número de bandas possível e este ano temos seguramente mais de 40 bandas portuguesas, o que é realmente impactante e sim, e que nos faz lembrar essas primeiras edições. E estará a que mais vezes esteve, que são João Morta, que têm sempre umas belas prestações em Paredes Cora. Quatro dias de Sobra à Vila, cinco dias de festival, também o próprio festival cresceu. Quais são as expectativas? As expectativas são as melhores. Para ir de Cora é um festival que tem uma magia muito própria, como tu sabes, é casa para muita gente, é o regresso à casa, e as vendas estão melhor do que alguma vez tiveram. Temos também um cartaz muito, muito bom, muito coerente, provavelmente é o cartaz mais coerente dos últimos anos, portanto, desde o primeiro nome às 18h30 até ao final do festival, que se mantém essa coerência, que se mantêm nomes interessantes, e portanto, espero que as pessoas se divirtam, as pessoas que estão desejosas que chegue o Paredes Cora, estão as pessoas e estou eu, está toda a gente, e portanto, as expectativas são altíssimas. Mas diz-me, em relação aos bilhetes, muitas sobras de 2020, muita gente nova a comprar, como é que está a situação das vendas? Sim, a maior parte das pessoas manteve o seu bilhete comprado há dois anos, outras pessoas compraram no ano passado, porque se bem que lembras, ainda houve a hipótese do festival acontecer, e pessoas novas também a comprá-los. Agora, não é um festival que tivesse, assim, tantas devoluções, apetidamente porque o Paredes Cora tem essa tornura, as pessoas que vão ao Paredes Cora gostam de Paredes Cora e têm uma grande paciência, e portanto, foi bonito de se ver o impacto que teve, porque realmente foi praticamente insignificante, não houve muitos pedidos de devoluções. Ao contrário da maioria, se não todos os outros festivais, vocês sempre, vocês marcaram presença, sempre, disseram presente, nestes dois anos de pandemia. Foi importante aquela pequena festa, digamos assim, que fizeram na altura dos festivais, que acabaram por não acontecer? Claro que foi, foi marcante, foi bonito, Paredes Cora é um festival que transmite muito carinho, muita tornura e esse apontamento que fizemos tanto no primeiro ano como no segundo foi sem qualquer divulgação, aliás, nem o podíamos fazer, mas começamos a sentir que antes de uma semana as pessoas iam em rumaria a Paredes Cora, começamos a receber centenas de mensagens de pessoas a dizer que mantiam o aluguer da casa delas, da casa que costumam alugar em Paredes Cora, pessoas a dizer que estavam solidárias com o que se estava a passar e, portanto, iam a Paredes Cora também para ajudar o comércio, para almoçarem na Meclina, jantarem na pisaria romântica, enfim, também a Paredes Cora conhece estes nomes, o Barbassas, a Pacharia Corença, a Pacharia Conselheiro, e foi bonito de se ver, porque de repente tinha as milhares de pessoas, no primeiro ano, confesso-te que preparei aquilo com alguma decência, embora não o divulgasse, nem dissesse a ninguém, quando me perguntavam se ia haver alguma coisa, eu dizia que não, mas agora peço desculpa a essas pessoas, a quem eu menti. Eu fui uma delas, mas eu estava lá. Mas a verdade é que eu não podia dizer, porque corria o risco de ter milhares de pessoas, e mesmo assim, como sabes, estiveste lá, tinha duas ou três mil pessoas que se portaram de uma forma completamente surdeira. Na segunda edição, achei que não devia fazê-lo para não cair-se em repetição, a verdade é que, antes de três dias, decidimos mesmo fazê-lo, três, quatro dias, decidimos mesmo fazê-lo, montamos um pequeno palco em tempo recorde, o Nuno Lopes estava a passar o fim de semana em minha casa, e portanto desafiei-o para pôr música, ainda convidei daqueles amigos próximos que estão sempre disponíveis, e criou-se ali mais um momento de ternura, de confraternização, depois obviamente recebi algumas mensagens de pessoas a dizer, podia ter ido, queria tanto ir, se me tivessem dito, mas a verdade é que não o podíamos, nem devíamos, não era eticamente possível publicitá-lo, mas acabaram por ir ainda mais pessoas que no primeiro ano, o que demonstra que este é realmente um festival especial. Falemos agora um bocadinho do que realmente leva as pessoas a cor para além desse convívio que é a música, já falámos dos primeiros cinco dias, os quatro, só Babila, e o primeiro do festival, é bandas nacionais, depois há uma forte componente do que tem feito a história dos cartazes de cora, na quarta-feira há um dia extraordinário de rock, na quinta igualmente, depois na sexta, se não me engano, adoça um pouco mais, mas é cora a ser cora. Cora a ser cora, exatamente, cora a ser cora, com muitos nomes que tenho a certeza dos rotas, estaremos a falar deles daqui a três anos, e a dizer que os vimos em Pareto de Cora a primeira vez, olha, chama a atenção, por exemplo, para Turnstyle, que é uma das bandas do momento, e que vem num exclusivo nacional pela primeira vez, a Pareto de Cora, foi uma contratação de última hora, uma banda que atualmente joga salas em todo o mundo e tocam em festivais, como aconteceu a semana passada, num para mais de 100 mil pessoas, e são realmente as bandas mais poderosas que há ao vivo. esse primeiro dia é realmente incrível, não é? Um dia com idols, com Viagra Boys, com Beach House, e com os Beach House a querem regressar e redimirem-se do conceito mau que deram há uns anos atrás, aliás, eles próprios já o disseram numa entrevista que estão desejosos de voltar a Pareto de Cora, porque querem limpar a imagem, querem mostrar o quanto são bons ao vivo também em festivais, mas é um primeiro dia com nomes absolutamente geniais, são tantos que até me esqueço dos Kingizzer, por exemplo, e de outros, depois é um festival que tem os da Blaze, que entretanto agigantaram-se, que tem luz, que tem... que já passaram por Cora, exatamente, há quatro anos atrás, agora ganharam outra dimensão e vai ser um dos concertos do festival. De França temos este ano algumas bandas importantes como L'Emperatrice, por exemplo, estou mesmo desejoso de ver esse concerto. Depois há os Pixies, que é um dos maiores clássicos da história do rock, há Princess Nokia, há Packet Chores, há Arlo Parks, exatamente, olha, há Arlo Parks, que é uma das artistas do ano, ou dos últimos anos, e que vai tocar bem cedo, portanto, a Pareto de Cora este ano vai voltar a ter grandes concertos bem cedo, portanto, não percam, não percam nada em Pareto de Cora, porque podem, podem perder um concerto memorável, como já aconteceu tantas vezes, olha, por exemplo, com os Arcade Fire, que tocaram às, às sete da tarde, e as pessoas, algumas não viram, embora agora, parece que toda a gente viu, de repente, de repente, toda a gente viu aquele concerto, mas, mas a verdade é que quando tocaram, teriam sete, oito mil pessoas, estariam sete, oito mil pessoas no recinto, e portanto, as pessoas, entretanto, também já se habituaram de Pareto de Cora sinónimo de boa música, e portanto, é provavelmente o único festival que, independentemente de quem esteja em palco, as pessoas estão religiosamente a ver os concertos, e portanto, isso tem acontecido, felizmente, nos últimos anos, portanto, ali não há bandas de abertura, há bandas que estão no palco, exatamente porque são boas. As expectativas para o número de pessoas por dia são as mesmas, ou melhor, os números que vocês esperam, são os mesmos do ano passado, esperam mais, e houve mexidas no recinto e na estrutura que dá apoio ao recinto, ou está tudo mais ou menos no mesmo? Não, o festival tem todos os anos mudanças, o Portico vai ser completamente diferente, as ativações em benefício de quem está no recinto vão ser diferentes, a zona de restauração aumenta um bocadinho, agora na sua essência, claro, também não há muito o que inventar, ou melhor, é não estragar, não é manter aquilo como está, porque é dos festivais mais bonitos do mundo, bem, sei que sou suspeito para o dizer, mas é realmente um facto que é um festival que não se pode mexer muito, agora, aqui e ali vamos sempre tentando melhorar, olha, vamos melhorar as condições de campismo, neste momento há um mês e tal do festival já se trabalha arduamente no recinto de campismo, nas zonas de descanso, porque temos que as pessoas tenham lugares à sombra, tenham sítios para poderem conversar, porque aquilo é um festival de música, mas é também um festival onde as pessoas podem conversar e daí não permitirmos que as marcas comuniquem com ruído, não permitirmos sequer som nos intervalos entre bandas, porque a música é boa, mas a paz de espírito também, as conversas também e todos sabemos que há festivais em que vamos e nem conseguimos conversar sobre o concerto que vimos e portanto nós preservamos muito esse sossego. Há depois, obviamente, também um palco que eu estava na relva onde durante uma semana as pessoas estão confortavelmente na relva ou na água nos barcos que são cada vez mais e onde não há telemóveis que é uma coisa maravilhosa, não é? É uma coisa maravilhosa. Sabes que eu um dia estava a dar uma entrevista à SIC e alguém me perguntava porque era um programa sobre marcas e alguém me perguntava o que é que parede de escura tem diferente e eu de costas para o público dizia, olha, o que parede de escura tem diferente é que eu estou-lhe a dar esta entrevista de costas para o público que estão milhares de pessoas na relva e posso-lhe garantir que não vê ninguém ao telemóvel e de repente o jornalista começou a contar isto e diz duas pessoas e portanto há outra estivagem que as pessoas estão permanentemente ao telefone lá não as pessoas vão para usufruir para conversar para conviver já se criaram famílias em parede de escura famílias de amigos como famílias mesmo de pessoas que se casaram que têm filhos e que agora vão a parede de escura com os filhos ok já foi mais ou menos aqui dito mas deixa-me uma mensagem para o público para aqueles que ainda estão indecisos se vão ou não A mensagem que eu tenho que deixar é que Paredes de Cura é um festival super especial um festival de relações de entreajuda entre as pessoas um festival de paz de amor de ternura e portanto é indiscutivelmente o melhor sítio do ano para nos divertirmos no mês de agosto grandes concertos pessoas afáveis pessoas solidárias onde a complicidade entre todos é uma constante e portanto não hesitem sequer ainda por cima num contacto permanente com a natureza com árvores seculares com rio bonito sempre com muitas atividades atividades que não são excessivas que permitem a paz e o sossego e portanto a parede de escura é amor era assim que eu que eu sugerei às pessoas para irem a parede de escura Também conhecido como o coraízo 16 a 20 de agosto antes há um pré desde o dia 12 até ao dia 15 que é o sobe à vila praia fluvial do tabuão mais uma edição de Vodafone para a ir de escura naquele amor de agosto pedimos como de costume só mais uma só mais uma se cada promessa desfaz a esperança em cora fazemos da tempestade dança só mais uma só mais uma canção só mais uma noite nos braços do tabuão só mais um dia completo tocado em português só mais um dia quando regressarmos de vez o Vodafone Paredes de Cura regressa em 2022 com mais um dia de festival dedicado à música portuguesa Vodafone Paredes de Cura